Música Ela dormiu no calor dos meus pensos Eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor A quem amou a sua maneira Melhor no meu tempo a noite será Música Música Não andarei em cinsais de rosas Em cinsais de rosas Em cinsais de rosas Em cinsais de rosas Melhor no meu tempo A noite será Vem no calor dos meus céus E eu acordei sem saber se era um sonho Algum tempo atrás pensei em dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo na noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo na noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira Tempo A noite inteira Se front mal A noite inteira A noite inteira ергione